O mapa dos jogos mortais de Wesker, o Wesker era um cara hiperito em fazer games, caralho, nossa senhora, vamos lá, vamos lá, carregar salto, ah, o salto, deixa eu ver, é o, ah, o salto é o rush que eu dou em cima do boneco, é, com aquele rushzinho, pá, 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 ó, os Manikzovski, vamos descer aqui, ó, tem um gerador aqui embaixo, será que eu uso, caralho, e aí, velho, ah, é, mano, os corvos, será que os corvos não vai caguetar os caras pra mim, né, cuzão, ó, os caras chamando pra jogar COD, mano, na vida de DBD agora, meu parceiro, COD tá aí, vamos jogar aí um pouquinho, mano, COD, hoje eu não vou jogar COD não, meu parceiro, vou jogar COD amanhã só, tá ligado, mas, chegar aí, mano, jogar um DBDzinho, pá, vai dar a hora, relaxar um pouco, aqui é o, aqui é o subsolo, né, é, então, vamos lá, mano, eu tento aprender a jogar de Wesker, mano, o único killer que eu aprendi a jogar, e foi assim, de prima, assim, foi a bruxa, tá ligado, joguei na primeira, segunda partidinha já tava mais, já tava legalzinho, segunda, terceira partida já tava jogando legal com ela, o único killer que eu consegui pegar, tá ligado, os demais killers eu não consegui pegar assim não, cuzão, eita, pô, aí, ó, tava aqui, ó, mano, tava aqui, aí, 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 tia, é, cadê, cadê, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um game, fia, bora, 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 uro, bora, uro, bora, uro, bora, aí, aí, vai ficar brincando comigo, pô, ô tia, aí, cê, tá me me sacaneando tia porra tia cadê a tia ai 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 a tia quer me sacanear mano porra mano quer sacanear o homem cuzão porra tia mas não pode tia não pode tia pecado tia porra tia mano ai a tia ta me sacaneando mas ah eu errei o ataque ah tia e ai tia vamo lá vamo fazer o game tia vamo fazer um game e você ta bom não vou conseguir matar no rush então vou ter que correr ser ferida vou te aconçar rapidinho Tá ligado, mano? Você não vai conseguir ir tão longe Assim Aí, derrubei, mano Peguei o primeiro aqui Bora, bora, o que é essa mina? Não é do Resident Essa mina aqui, né? Aqui, ó, aqui, ó Bora Bora de gancho, vai pro gancho Aqui, ó, cai de castigo É, mano Wesky Whisky Olha os caras, mano Pegando o giradorzão já no papo Já já alguém encosta pra salvar ela, aí, cuzão Já já alguém encosta, ó Olha o sangue já Falei pra você Falei que alguém encostar, e aí? E aí, tia Olha, 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 olha Cadê a menina? É, o Wesky não gostou não O Wesky ficou bolado, cuzão É, mas vai pra vala Aqui, ó, lá direito, ó Não tem problema, mano É a primeira partida com o cara, mano Um tem que ir de base comigo, mano Caralho, mano Caralho, mano Mas você não vai dar peão, não Mas você não vai dar peão, não É, mano É, mano, vai de base, vai de base É, vai aqui mesmo Tem alguém ali, não tem não Tem alguém ali, mano Tô ficando doido Tô ficando doido, né Já abriram, já abriram Já abriram, já os caras, mano É, mano Então eu vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Quem vier vai tomar, mano Quero nem saber Deixa os caras escapar Tô nem vendo, mano Tô nem vendo Aprendei jogar de Wesky ainda Tem que aprender, tá ligado Uma partidinha, duas partidinhas Muito pouco, tá ligado Tem que levar um tempo, né Amiguinho, amiguinho Tá bolado, ó É, a lá, a lá, falei É, ela vai ser minha É, ela vai ter o tempo Fusou de escapar Então vem, Leon Vai você mesmo, parceiro Vai você mesmo, vem Ah Ah, de luzinha De lanterninha, meu parceiro De lanterninha Vem cá Pronto Vem de base Vem de base Vem de base Vem, vamos ver se eu não vou salvar você Não vou salvar você não, filho Esse gancho tardio Vai, filho Vamos ver se os caras vão ser heróis Igual você foi Pra destruir essa fita aqui A menina tá aqui do lado Aqui, chorando Aqui, ó Ah, vai dar Vai dar fuga Mas safado, mano Sem vergonha Vamos ver Vamos ver Vem, Leon Vem, Leon Vai, vai de base Vai de base Vai de base Ah, Leonzinho Acreditou que iam te salvar, né Pequeno Pequeno Puff É É É, mano Achou que Ah, Leonzinho Vem cá, Leonzinho Vem cá, Leonzinho Ah, mano Ah, mano Esse golpe do Wesker É muito OP, mano É muito OP É muito OP Muito Aqui, ó Tem um ganchinho aqui pra você É Tem um ganchinho aqui Não fica bravo não Vem cá, vem cá Cadê a menina Vem Cadê o outro Vai me salvar Ou vai de base Também É Eu não vou levar você pro gancho Porque a menina vai vir tentar te salvar Ela tá logo ali, ó Portão vai fechar, mano Ah, é muito bom É muito bom Ah, uma fugiu Ai, ai, ai Muito bom Muito bom Ah, a quantidade levou aqui mesmo Caralho Nossa, aqui mesmo Essa eu não tinha visto ainda Muito bom, mano Ninguém escapou, mano Quem fugiu? Tá, caralho Residência da família Bora que bora Tá, caralho Ah, é muito bom Peguei 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 A primeira vítima Peguei 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 Ah! 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 Olha o cara aqui em cima. Você está tentando me fazer frio? Ah! 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 E se eu não me engano Mano, o gancho do Urubulus Ele não é desativado Ah não, ele é desativado sim Eu não sei qual é a diferença De um pro outro Ah, o cara quitou, mano Esse Survivor está quitando bastante Hoje, velho Rapaz Ah, o cara não é desativado Ah, o cara não é desativado Surpresa, leão Surpresa Ele, oi É muito legal fazer isso West vs. Leon BBB Ah, é muito legal É muito legal Esse game, meu papai do céu Vem, 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 vem com o papai Nossa, mano, que jogada foi essa? Se alguém souber Me explica aí, por gentileza Eu não entendi Hum, vem, vem, vem Hum Ah, é muito legal Hum 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.